. . . . . . Tem um levando dano ainda Tem um levando dano Tem um levando dano Eu acho Eles vieram para cá Quem já está indo para essa área Estou registrando meu drone Oh! Squad atrás! Squad atrás! Vamos vazar! Vamos vazar! Essa voltinha é muito chata, velho. Só vai, velho. Consegui fugir, foge, velho. Derdei, 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 derdei. Puta, mano. O cara tá... É, pega o banner dele. Tá, velho. Som, vai, velho. Trap set, metas, We find, Trap set and waiting. Trap set and waiting. Add another gas trap, shield recharging. ш... sh... Eu tô sozinho aqui cara, com uns três aqui. Não! Caramba, tá bom. Não tem problema. Olha, olha! o lá o 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